Olha essa saída de guarda-aranha que o Ribeiro vai fazer Ele vai fazer a estourada, caindo pra trás com as duas pernas dele Ele vai prender uma perna do oponente Mostrando que com as duas pernas ele consegue prender uma perna sem as mãos Estourando as pegadas, já podemos atacar a botinha Porque é proibido a chave de calcanhar, né? Vamos lá! Estourei Pulei a cabeça Peguei a botinha Põe o giro pra cá Põe o facinho, fica virando A possibilidade de matar ele Eu fiz ele estourando aqui Pra me aliviar Porque aí já é um espaço pra mim Entrar esse joelho aqui E essa perna vai bater aqui, ó Entrei, pá! No chão Tá vendo aqui? Minha perna não pode passar demais Ela tem que ficar aqui na barriga do cara Estourei Venho aqui com o braço Coloquei o joelho lá A orelha no chão Pra abrir um espaço aqui Pra passar a minha mão Abrir um espaço Vim pra cá, pra botinha Segurando no meu cotovelo Na minha parte aqui do braço aqui Ou eu posso colocar o joelho no chão A orelha no chão Pra puxar Ou posso vir aqui em cima Cezão Essa é pra Matheus Veloso de Detroit, Matheus Se você queria a posição, tá aí pra você, meu Grande Matheus, um abraço, hein? Abraço, meu Deus Fechamos Obrigado Obrigado